Caraca, meu irmão Vamos ali pegar? Bora, para pegar, para pegar Está muito longe, pô Ei, ajuda a gente aí, vamos salvar Perigo, tubarão Vai manter dedinho Para arrancar a perninha, para Para pegar, para pegar Londrina, Londrina, Londrina Está presente em cada coração Caçula gigante nasceste E hoje és o destemido tubarão